Miro, meu papo e atiro Miro, Miro, meu papo e atiro Miro, Miro, meu papo e atiro O meu nome é Camão, eu não gosto de dar pedido Fico chato, chato, quando você me chama de Miro Miro, Miro, meu papo e atiro Miro, Miro, meu papo e atiro O meu nome é Quindaca Eu fico chateada, todos nós me chamam de Miro Miro, Miro, meu papo e atiro Miro, Miro, meu papo e atiro O meu nome é Reg Eu fico chateada, todos nós me chamam de Miro Miro, Miro, meu papo e atiro 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 Eu não gosto de apelido Eu fico chateado Quando o Elton me chama de mil Tiro, tiro Viro, bumbunha, tiro Viro, tiro, bumbunha, tiro O nome é calão Pedi paparaparou